Então chegando aqui no canto do terreno Ele está cercado, mas você tem que dar uma reformadinha, certo? Dar uma reformadinha na cerca Já tem várias chacras Bem legal, ó Vizinho, ó Certo? Ó Aqui é uma rua de sítio Bem top mesmo Aqui a gente está chegando aqui Tem que dar uma arrumadinha na cerca Porque está muito fraca a cerca aqui, né? Fazer, numa realidade fazer outra, ó Certo? Mas o preço e a localidade Bom demais, viu? Aqui é um colega meu que chama Bertinho A rede de internet está aqui pertinho, ó Tudo perto, ó Aqui tem outra rua de chacra Ela vai assim, ó Aqui meu sítio fica aqui de trás, ó Detrás desse aqui Emendado essa chacra aqui Ele pega extremando aqui, meu sítio, entendeu? Fiquei colado nessa Vou descer aqui e mostrar aqui pra vocês É... Ó Terra boa Se você quiser criar um bichinho Dar certo, né? Pra plantar, criar Se você tiver interesse nos Procurar aí que a gente faz negócio Isso aqui é pra vender rapidinho, né? Como eu falei pra vocês aí 18 mil conto É... Você sabe que 18 mil hoje Das coisas... Do preço que as coisas já estão Não vale quase nada, né? E o terreno desse aqui Não se acaba Só valoriza Certo? Mostra ele pra vocês aqui Vou até lá no fim dele E mostrar Ela tem que dar uma arrumada na cerca Como vocês estão vendo Ó Dá uma arrumada A cercinha tá fraca Não presta, né? Tem que fazer outra Vou descer aqui, ó Mostrar pra vocês O rapaz limpou aqui o pé da cerca Tem que limpar do outro lado e fazer, ó Você vê aí, ó Aqui é um sítio do vizinho, ó O terreno é esse, ó Pega lá do canto da chácara Descendo, ó Bastante chuva, né, meus amigos? Na região A terra tá molhada, hein? Molhada Molhada Ensopada, hein? Tá fazendo uma casinha aqui, ó Casinha de broco de gesso, meus amigos, ó Na nossa região tem muito gesso Formiguinha trabalhando aqui, ó Aqui, ó Aqui, meus amigos É sinal de muita chuva ainda, viu, ó Ela trabalhando, ó Descer até ali no canto Mostrar pra vocês, ó Dá de tudo, viu, meus amigos? Aqui só com Com a chuva mesmo Ninguém goa Ó Tudo verdinho Olha o pasto aqui no terreno Como é que é, ó Olha Que maravilha, hein? Aqui é do vizinho, meus amigos De lado, ó O terreno fica pra cá, né? E aqui é do vizinho Pega lá naquela roça lá Vim de lá pra cá, ó Não é que tá, né, meus amigos Ó, a roda de chaca lá Dá um zoom pra você ver, ó Olha Pra sair na BR Muita chaca, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Só aqui, ó Mas tem mais É porque não dá de ver Tá encoberto aqui, ó Aqui, ó Mandioca doce, ó Aqui o capim, ó Tá bonito Capim roxo Tudo zelado Fica bonito, né, meus amigos Ó Limpadinho aqui, ó O acelho da cerca Como fica topo Aí falta limpar aquilo ali E lá na frente Olha o pasto Colocar umas ovelhinhas aqui Bode, hein Olha o capim, ó Tá bonito Que maravilha, hein? Vamos até aqui no campo Você vê que o Equitário ainda é muito pequeno, né, meus amigos Dá pra fazer um sítio topado Uma chaca boa mesmo Olha, pega lá naquele tronco E vem a cerca aqui Um passo aqui, ó Serra do Jardim 1, Araripina, Pernambuco Meus amigos Olha o que é a extrema Aí vai lá, ó Lá onde a gente tava Começou o vídeo Vai lá pros pés de Acalipo Certo? Lá onde a gente foi E volta pra cá, ó Aqui o mato tá meio alto Mas dá de ver Eu dou um zoom aqui pra você Ver onde é Olha ali, ó Onde que é ali Dá um zoom Ali, ó Dali vem reto Pra cá, ó Aí de lá De lá vai reto, ó Ó Vai reto Lá Pro canto da chácara Da gente tava, certo? Aí meu sítio fica ali, ó Naqueles outros Colados aqui, ó Do outro lado Daqueles outros pés de Acalipo Do outro lado, ó Ele vem até aqui assim, ó É colada essa chácara aí Certo? Então se você tiver interesse Em adquirir É... Propriedade Seja lá qual for o tamanho Entra em contato aí com eles Minhas pessoas A gente tem vários Vários tamanhos de propriedade Meus amigos Sítio Chácara É... E vários preços, né? Os preços topados Preços quem tem O Wilson Chega pra cá Que a gente faz negócio Certo? Então nós não tem Morocacia E essa aqui, meus amigos A gente vai O comprador Não vai ter gasto nenhum É sobre documentação Essa daqui Eu vou dar no nome O nome do comprador Certo? Essa daqui é uma das minhas mesmo A gente Tá vendendo ela aqui Certo? Pra quem Tem interesse em adquirir Aqui na Serra do Jardim Muito próximo Eu falei que a estrada Aqui pertinho BR Tudo perto de tudo, né? Em breve Tá passando outra BR Aqui mais pra cá Da PS 585 Quando tá essas casas ali, ó Mesmo ali Agora acho que Quando entrar o período de seco De seco É... Porque tem muita água Meus amigos Nas estradas Mas já tá tudo desmarcado Já tá aprovado Pra sair a Outra PE, né? Pra cá da PS 585 Certo? Aí já fica bem próximo mesmo Bem localizado, ok? Se você tem interesse Senta em contato comigo aí Aqui, ó Se adquirir Você não vai gastar com nada É... Apenas só o valor da chacra Vou dar tudo no seu nome, ok? E dizer a você Quem tiver chacra Sítio Fazenda E tem interesse em Divulgar É... Nos procurar Entra em contato aí comigo E dando certo A gente Divulga Pode ser qualquer tamanho Meus amigos Qualquer tamanho Qualquer valor, ok? Entra em contato aí Com o Wilson Sousa Você tá vendo aí Uma chacra É... Muita chacra colada, né? Sítio Lugar bem topado mesmo É... A gente vai ficando por aqui Que nem você vira aí Meus amigos Não tem muito o que mostrar Que é só o terreno, né? Mas é... Como você tá vendo, ó Bom de verdade, né? Se você tiver interesse Em adquirir esse Lotezinho aqui Pra fazer seu sítio Se você achar Quente em contato comigo Serra do Jardim 1 Araripina, Pernambuco Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se liga aí no canal Que a gente tá trazendo Uma novidade top, meus amigos Top aí Pra todos os nossos inscritos E todos que acompanham, ok? Um forte abraço Que Deus abençoe a cada um E até o próximo